Então galera, a música que eu vou fazer pra vocês então é música nova de trabalho Tô tocando nas áreas, é só ligar e pedir, já tô fazendo, mexendo Música obsessão, vamos lá A toda hora, em minha mente, como bandida, você me rende Pelo resgate, você exige, que eu te pague com amor, com meu amor Essas viagens são alucinantes, eu faço um filme com você todo instante Onde o final da história, esse amor, sempre acaba feliz Mas quero ver, na realidade, de ter você matando a minha saudade Eu quero ver, todo o meu desejo, morrendo aos poucos do gosto do seu beijo Me abraçando, tirando a solidão de mim Me amando, fazendo eu me sentir, enfim, feliz Bom, é isso Rodrigo, muito obrigada pela atenção e carinho Se quiser deixar algum contato para as pessoas te adicionarem e te seguirem, fica à vontade Então galera, o site é rodrigovalentim.com, tem todos os contatos lá E para quem quiser curtir a fanpage Rodrigo Valentim, é facinho Só o Rodrigo Valentim vai lá e dá um curtir Para seguir Instagram, Twitter, é arroba cantor rv Arroba cantor rv Vou ficar muito feliz que vocês me seguirem Obrigado, pá, obrigado a toda a galera aí do vlog E estamos aí, quando precisar, a gente está aí junto, é sempre bom Bom, é isso galera, muito obrigada pela atenção e carinho Ficam ligadinhos que semana que vem tem mais uma nova entrevista Não posso deixar de agradecer meus patrocinadores Rosa Cristal e Cristiane Herrick que estão me vestindo hoje E o meu fotógrafo William Avila Muito obrigada pela atenção e carinho de todos Muito obrigada Rodrigo Eu que agradeço Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau Pra te ganhar Pra chamar A sua atenção Como pode um amor De brincadeira Simplesmente virar Uma obsessão A toda hora A toda hora Amém.